Loja nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo que nós falamos sobre o trailer que saiu hoje e agora a pouco do FIFA 21. E eu irei trazer toda a cobertura para vocês, inclusive novidades que foram liberadas, que não foram reveladas no trailer. Então fica de olho, o vídeo vai ser rápido, mas vai ser muito importante para você que quer ver tudo o que virá no FIFA 21. Então fica de olho que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Lembrando, já clica no gostei aqui abaixo também, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação. Eu irei trazer tudo o que for saindo de PES e FIFA nos próximos dias. Então fiquem de olho no canal para não perder nada. E sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom pessoal, hoje por volta de meio dia a EA Sports liberou um gameplay trailer do FIFA 21, que ficou muito bacana. Inclusive eu vou mostrar ele a vocês, se vocês já assistiram, porque já faz um bom tempo que ele foi disponibilizado, né galera? Mas eu vou falar por cima e vou mostrando para vocês. Então vamos aqui apertar o play e vamos dar uma olhada nesse trailer da EA Sports. Eu já vi, por isso eu vou comentando acima. Podem perceber que mostram algumas cenas de gameplay e gameplay do PSG, do Borussia Dortmund e também do Atlético de Madrid, né galera? E aí sim também mostra mais algumas imagens do Volta, com a opção de vocês escolherem um dos craques com o Mbappé, que é o que é retratado, por exemplo. E aí mostra mais algumas imagens dele quando era criança, algumas imagens de alguns arquivos pessoais que talvez ele possua, né cara? E mais algumas imagens também, possivelmente de como será o modo Volta, mas não em gameplay. E aí temos algumas imagens de gameplay do campo, né? Que aparentemente não se percebe tantas melhorias assim. Temos tanto destacado o João Félix, o Mbappé, que serão embaixadores para o FIFA nesse ano, e seus arquivos pessoais, né cara? E isso eu não sei se impacta muito no game, se eles deveriam realmente colocar nesse trailer muito bem essas imagens. Mas cinematicamente o trailer tá bem bonito, né cara? Tá bem bacana, eles estão meio que misturando a vida real com o game. Agora o Haaland aí destacado, né cara? Mais um dos embaixadores para o game. Ele que no FIFA 20 não tinha uma face, a face dele era genérica, e aparentemente terá uma face inserida já com sua nova comemoração. Isso é bem legal, bem bacana, uma novidade bem benéfica para a comunidade. Aí também mais um embaixador sendo destacado no trailer, que é o Alexander Arnold, né? E aí todos eles aí mostrando umas imagens que aparentemente o pessoal pode se perceber algumas novidades gráficas em relação à gameplay do FIFA 20. Mas se vocês forem levar em consideração o trailer do FIFA 20, vocês vão perceber que não tem grande modificação assim, né velho? Então isso tem que se levar em consideração. Eu acho que o FIFA 21 não terá novidade em quesito gráfico. E aí também o Cantona, uma lenda que segue destacada nesse trailer, bem bacana. E eles estão mostrando mais imagens de arquivos pessoais, assim, ou desafios que eles estão fazendo com os jogadores que estão embaixadores do game. Que o trailer tá bacana, não tem como legal, o trailer tá muito bem editado, com bons efeitos visuais. Mas temos que analisar realmente em quesito gameplay, né galera? Em quesito gameplay, sinceramente, em quesito gráfico principalmente, não se percebe tantas melhorias. Mas gameplay não tem como falar, porque como eu falei pra vocês, gameplay só tem como a gente opinar sobre alguma coisa quando a gente for jogar o game, né galera? Então, fora isso, não tem muito o que dizer. Dá pra perceber também que eu tenho algumas poucas novas comemorações e o trailer se encerra aí. O trailer, como eu falei pra vocês, tem cerca de 2 minutos e 20 segundos. Aí eles também tivemos as capas liberadas ontem. Eu não trouxe pra vocês aqui no canal, porém eu vou mostrar pra vocês agora. Por incrível que pareça, apesar dos cinco garotos propagandas que temos, o Mbappé foi destacado em todas elas. Que temos a sua versão normal, com uma arte que foi muito bem criticada pela comunidade. Teve muitas pessoas que criticaram essas capas da EA. Eu acho que ficou bonita, porém ficaram muito simples, simples até demais, né cara? Então eles poderiam se encaixar um pouco mais nos efeitos visuais do Photoshop. Mas essa é a capa definitiva para o FIFA aparecer em sua versão mais básica. Também tivemos a capa para a sua outra versão, que também é bem parecida com a primeira, né cara? Só com o uniforme secundário do Real Madrid, do PSG. Vale a pena destacar que esses são os novos uniformes para a temporada 2020 e 2021. Podem perceber que as duas capas são bem parecidas, bem semelhantes. Porém, a capa Ultimate Edition é muito diferente, cara. Olha essa capa aí na tela de vocês. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês acham que ficaram bonitas? Deixem aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Eu sinceramente, eu curti um pouco mais as outras duas do que essa Ultimate Edition. Mas tudo bem, aí varia demais a opinião, é bem relativo. Tem pessoas que podem não gostar, assim como também tem pessoas que podem gostar. Então, por isso que eu não vou me opinar muito sobre isso. Além de também, poucas novidades foram, vamos dizer que foram divulgadas até o momento. Eu estou gravando esse vídeo alguns poucos minutos depois de sair o trailer do FIFA. Então, eu não tenho tantas novidades assim bom para trazer a vocês. Mas, basicamente, pode se perceber no trailer e o que a gente pode colher na internet. Se diz, principalmente, que tivemos uma inclusão de execuções mais criativas. Quando vocês forem, sim, executar alguma jogada ou algum drible, os personagens terão maior capacidade de pensar em alguma coisa que possa driblar o defensor adversário de uma forma bem mais criativa do que estava no FIFA 20. Encontros mais suaves entre os jogadores em suas divididas, né, galera? Coisa que acontece bastante no PES. Eu percebo no PES, mas o FIFA não tem essa naturalidade nas divididas dos jogadores. Também um CPU do modo concorrente da inteligência artificial. Então, isso também é bem legal. Outra coisa também, pessoal, é que o retrabalho dos fundamentos como cabeceios e também passes e bloqueios de transições. Então, eles, basicamente, refizeram todos esses sentidos, todas essas execuções do game. Então, possivelmente, no FIFA 21 estará bem mais natural todas essas execuções. Também tivemos uma personalidade de posicionamento bem mais redefinida. que isso também é bem legal, bem bacana, que, para a minha opinião, tanto a marcação quanto o posicionamento da defesa do FIFA 20 é bem estranho, né, cara? É bem estranho. Eles melhoraram isso, aparentemente. Um drible mais ágil. Isso fica um pouco mais claro no trailer, que os personagens estão fazendo tanto drible. Tanto que eles fazem aquele jogo de corpo, né? Todo aquele jogo de... E cenas colocando tanto a vida real quanto misturados com o game. Isso, sim, já retrata bem a melhora que esse sentido teve dentro do game. Ele, lembrando que o modo volta é confirmado, prosseguir. Power of the 21, eles falaram que irão trazer mais novidades. A partir do próximo mês, a partir de agosto, eles irão se revelar todos os modos do game, com todas as novidades e melhorias. Mas, aparentemente, tivemos o modo co-op no Ultimate Team, né, cara? Vamos esperar para ver como é que vai ter esse modo co-op no Ultimate Team. Eu não sei como é que eles irão fazer. Antigamente era só um contra um e isso apenas. Mas agora, se vocês puderam jogar dois contra dois no modo online, no T, né, cara? Então, isso vai ser bem legal, sim. Esse modo sendo inserido para muitas pessoas. Esperamos que não fique lagado. Esperamos que funcione com naturalidade e não fique, sim, causando estresse dentro da comunidade. E aí, o que vocês acharam? Vocês curtiram as informações do vídeo de hoje? E aí, aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês estão ansiosos ou não para o FIFA 21. Se vocês já fizeram a pré-venda, já compraram a sua cópia. Ou irão esperar mais informações serem liberadas para aí, sim, decidirem comprar. Porque, querendo ou não, está bem caro esse ano, né, cara? O FIFA está bem caro, tanto o FIFA quanto o PES. Então, teremos que esperar bem. Teremos o maior número de informações possíveis para realmente vermos se vale a pena ou não comprar o game no próximo ano. Eu vou ficando por aqui, galera. Não esqueça de deixar o seu gostei aqui abaixo também. Se inscrever no canal para não perder mais nenhuma informação do que irá sair de FIFA e PES nos próximos dias. Até a próxima e... Falou! E aí Tchau, tchau!